Olá, bom dia! Você que é universitário, você que já é formado, você acha que você é sábio? Você acha que sabe das coisas? Você que é um médico, você que é um profissional liberal ou um estudante também, qualquer pessoa, você acha que você é sábio? Negativo! Eu vou apresentar para você uma pessoa que é muito mais sábia do que você com seus estudos, do que você com as suas experiências. Eu vou ler para você sobre essa pessoa no livro de Provérbios, no capítulo 26 e no versículo 16. Veja só o sábio. Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que sete homens que bem respondem. Você achou engraçado? Mais sábio é o preguiçoso aos seus olhos do que sete homens que bem respondem. Ou seja, então, o universitário, o médico, o advogado, é considerado um leigo à presença de um preguiçoso. Mas por quê? Porque o preguiçoso, todas as formas que você inventa para ele procurar um trabalho, ele tem uma desculpa. Se você fala com ele, olha, você precisa procurar um trabalho, ele diz, a passagem de ônibus é cara. É, mas eu te empresto dinheiro para você pagar a passagem de ônibus. Aí ele vai dizer, mas tem que imprimir o currículo e isso gasta dinheiro. E eles começam a inventar mil e umas desculpas para não trabalhar. Chega um momento que você já não consegue arrumar mais argumento para que o preguiçoso possa procurar um trabalho. E é por isso que ele acaba sendo mais sábio do que sete homens que bem respondem. Mais sábio do que sete doutores, sete estudantes, sete universitários. Ou seja, ele acaba sendo um sábio porque de todas as formas que você tenta ajudá-lo a procurar um trabalho, ele sempre tem alguma coisa. Ele tem uma consulta de médico marcada, ele tem um compromisso muito sério naquele dia e não pode ir atrás de um trabalho, a passagem está cara. E mil e uma coisas está chovendo. Se você ler o livro de provérbios, você vai achar no mínimo seis passagens falando com respeito ao preguiçoso. Salomão era um rei que detestava pessoas preguiçosas no seu reino. Meu querido, para nós vencermos, para nós conquistarmos, tem que ser com trabalho, não é com desculpas. Desculpas não coloca comida na mesa, desculpas não paga as faturas do cartão de crédito, a desculpa não nos veste. O que nos veste é ação, é trabalho. Eu não sei se você está inventando essas desculpas para não trabalhar, mas você precisa fazer alguma coisa. Talvez a tua família, os teus filhos, já estão te olhando diferente porque você não pega nada a fazer, pois você precisa pegar para fazer. Então, vamos colocar a mão à luta, a mão na massa e vamos procurar alguma coisa a fazer, meu querido, porque Deus ajuda a quem madruga. Esta é a sua palavra de hoje, um abraço a você e nos veremos aqui amanhã.